Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais uma edição de Xbox News com as notícias desse final de semana pra você não perder nenhuma novidade, nenhum jogo grátis, nenhum lance aí. Partiu! E os jogos do final de semana gratuito para assinantes Live Gold e Game Pass Ultimate do Flipplace Days são Jump Force, em edição básica, Dead by Daylight e PUBG. Os três jogos, apesar de estarem ou estavam no Game Pass, são boas pedidas se você não é assinante do serviço e apenas tem a Live Gold. Você pode fazer o download dos jogos agora e já sair jogando até segunda-feira de madrugada. Beleza? Tem também aí os Games It Golds do mês de novembro que foram liberados, as quatro escolhas da Microsoft para os assinantes Gold e também Game Pass Ultimate que são Aragami, Shadow Edition, Swim Sanity, os dois para Xbox One, Full Spectrum Warrior para Xbox Clássico e LEGO Indiana Jones 1 para Xbox 360. Apesar de você falar que o LEGO é repetido, deram o LEGO 2, esse daí é a primeira versão do jogo, não está na Live BR, se eu não estou enganado, então vai depender da Xbox no Brasil colocar e disponibilizar o jogo lá. É uma lista, mais um mês, fraquíssima. Dá para aproveitar aí pelo menos um dos jogos, que é o Aragami, mas fora isso, é você pegar, resgatar, guardar na sua conta e nem se importar com isso. E na minha opinião, ainda acho que a Microsoft tem que focar muito mais no Game Pass e esquecer a Games It Gold, porque assinar Gold por causa desses joguinhos já deixou de valer a pena há muito tempo. Tem também aí os jogos grátis da Epic Games nesse Halloween, nessa semana de dia das bruxas, que são Bruxa de Blair, aquele mesmo que foi exclusivo do Xbox One e saiu no Game Pass agora para Epic Games no PC e Caça Fantasmas The Video Game Remastered. Esse Caça Fantasmas está em promoção na Xbox Live essa semana por R$28,00, porém, se você tiver um PC que rode o game, ele está disponível gratuitamente, ambos, até o dia 5 de novembro, a 1h da tarde. Depois entram outros jogos e por aí vai. Lembrando também que se você jogar Rocket League na Epic Games, você ganha um cupom de R$40,00 que você pode usar aí no comecinho desse mês de novembro em compras acima de R$60,00. Então você economiza comprando o jogo e ainda joga os jogos gratuitos na faixa. E falando aí de Xbox ainda, tivemos aí o unboxing especial, não de videogames por influenciadores haters da marca, mas sim da geladeira do Xbox. Vocês lembram daquele meme que a galera fez dizendo que o Xbox Série X era parecido com o Freezer, com o Frigo Bar e uma geladeira? Bom, a Xbox foi muito além disso e realmente criou a geladeira Xbox. Claro que foi um presente para alguns influenciadores gigantes lá fora, é uma edição limitada do produto, mas o Aaron Greenberg jogou lá no Twitter que talvez vá fazer uma linha de Frigo Bars, são geladeiras menores, para vendas para o público. É uma ideia bem legal, o produto ficou bem maneiro por sinal. Tem o design do Xbox Série X, ela é toda verde por dentro. Tem o Xbox Série X lá dentro e tem diversas comidas e coisas relacionadas a videogames. Tem Monsters, tem Taco Bell, tem coisas do Assassin's Creed, ficou bem maneiro realmente aí esse produto e é um meme que virou realidade. Ou seja, quem tenta usar o Xbox acaba até ajudando no marketing do mesmo. Bem legal mesmo, cara, eu curti demais. Então também aí os jogos gratuitos da Playstation Plus. Vários assinantes no mês de novembro foram revelados nessa semana. São o Bug Snacks, ele é o primeiro jogo de Playstation 5 e também o primeiro jogo de Playstation 5 a estar na Plus. É o que a gente chama do NEC da próxima geração. O Shadow of War, a edição básica, que já esteve no Game Pass inclusive. E o Hollow Knight, a edição mais top do game. Esses jogos estarão disponíveis aí na primeira terça ou quinta-feira do próximo mês para os assinantes da Playstation Plus lá no Playstation 4 ou no Playstation 5 poderem baixar. Lembrando que o Bug Snacks é só a versão de Playstation 5 que estará disponível, a versão de Playstation 4 infelizmente não. Foram revelados também os jogos da coletânea Playstation Plus Collection. Serão 20 jogos aí para os assinantes de Playstation Plus no Playstation 5 sem custo extra nenhum. Basta você carregar sua assinatura da Plus para o próximo console e você terá à disposição vários títulos que já foram dados na Plus e outros que serão pela primeira vez. Da Sony tem... Bloodborne, Days Gone, Detroit Becoming Human, God of War, Infamous Second Son, Ratchet & Clank, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Until Dawn e Uncharted 4. De third parties que são empresas que produzem jogos multiplataformas, nós temos Batman Arkham Knight, Battlefield 1, Call of Duty Black Ops 3, Crash Bandicoot and Sand Trilogy, Fallout 4, Final Fantasy XV Royal Edition, Monster Hunter World, Mortal Kombat X, Persona 5 e Resident Evil 7. Lembrando que esses jogos aqui fazem parte da assinatura Playstation Plus, então se você deixa de assinar, eles ficam com um cadeadinho ali até você voltar a assinar. Enquanto você é assinante, você pode jogar online, offline, da maneira que você quiser. Todos esses jogos aqui se beneficiam das características novas do Playstation 5, né? Como burst de framerate, loads menores e melhorias em cima aí da famosa retocompatibilidade. Enfim, é uma coletânea bem bacana por sinal, já que vai vir sem custo nenhum diretamente para os assinantes, não tem nem o que reclamar, né? É praticamente aí um presente bem legal pra galera que tá pegando o Playstation 5 pela primeira vez, não tem jogo nenhum. E pra gente fechar o assunto aqui da semana, a AMD, em parceria com a Xbox, confirmaram aí durante seu último evento que o Xbox Series S e o Xbox Series X serão os únicos consoles com arquitetura RDNA 2 completa com 100% dos seus recursos. Significa o que? Melhorias em performance e desempenho gráficos, efeitos especiais e efeitos das placas de vídeo mais novas da AMD, ray tracing e tudo mais. Os novos Xbox suportarão essa tecnologia em 100% da sua capacidade, coisa confirmada pela própria AMD. Existia aí um rumor, um mistério sobre se os novos consoles viriam com essa arquitetura gráfica ou não, né? E também suporta aí o DirectX Ray Tracing acelerado por hardware e muitas outras vantagens. Um dos primeiros jogos que fazem uso dessa tecnologia é o Watch Dogs Legion, né? Que já traz o Ray Tracing implementado e roda 4K a 30 frames nos novos Xbox. O segundo será o de Home I Cry e por aí vai. O que significa pra gente? Com certeza melhores desempenhos dos jogos no Xbox do que na concorrência. Mas, como eu falo, só o tempo dirá isso daí. Por enquanto, tudo está a favor do Xbox e essa confirmação traz mais certeza de que a Microsoft investiu duro na tecnologia que colocou em ambos os consoles. Seja o mais barato ou seja o mais caro, ali tem poder suficiente pra rodar os jogos da nova geração de sobra. Bom, é isso, galera. Essas foram as notícias aí da semana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se puderem, deixem um likezão na massa aí no vídeo. Dá um trabalho imenso fazer um vídeo assim com várias notícias, vários pedaços. Tem que ficar colocando trailerzinho, explicaçãozinho e tudo mais. Se puderem também, compartilhem o vídeo aí com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, Facebook, nas redes sociais, onde vocês puderem. Cada RT que vocês dão, cada vez que vocês apertam o botão compartilhar, ajuda muito o nosso canal. E se você não é inscrito, veio de outro lugar ou veio a convite de alguém, se inscreve também pra acompanhar o nosso conteúdo. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu, falou. Tchau, tchau, tchau.